E aí galera, aqui é o David. Se você curte os meus vídeos, então deixa um like aqui embaixo pra fortalecer. Bora pro vídeo. O planeta Terra é incrível e cheio de descobertas. Cada grão de areia que temos sobre o solo hoje está aí escondendo uma coisa extremamente importante sobre o nosso passado, que vão desde linguagens diferentes até artefatos que foram construídos por nossos antepassados. Entretanto, nem tudo que temos no universo pode ser explicado pela ciência e existem algumas coisas que são verdadeiros mistérios. Mas você só saberá o que são esses artefatos assistindo o nosso vídeo. Conheça agora descobertas arqueológicas que a ciência não explica. Esferas de Diques Bom, há pouco tempo foram descobertas estranhas esferas perfeitamente esculpidas lá na Costa Rica. Sua descoberta foi muito importante. E graças ao acadêmico John Rupps, da Universidade do Kansas, os seis locais com as esferas foram considerados patrimônios mundiais pela Unesco, tá? As esferas estão datadas entre os 600 a 1000 d.C. e não sabe qual é exatamente a sua origem. Apenas que seus formatos são absolutamente perfeitos. Elas pesam aproximadamente 13 mil quilos e existem mais de 300 esferas desse tipo espalhadas pelaquela região. A Pedra de Cotno Essa pedra única foi encontrada na Escócia e possui encrustações únicas marcadas aí na sua superfície. A pedra possui 17 metros de comprimento por 7,5 de largura. E além disso, pessoal, estima-se que ela possua mais de 5 mil anos de idade, tá? Os diversos enfeites em espiral são chamados de marcas de taçal e anel. As últimas datações dessas marcações vêm da época crescente fértil e são as melhores já encontradas desde então, pessoal. Por isso, os arqueólogos estão tomando tanto cuidado para preservar este tesouro. As Linhas de Nazca Essa certamente é a descoberta arqueológica mais conhecida e certamente, pessoal, a mais intrigante de todas. Vistas do chão, as linhas não fazem sentido algum. Mas vistas do céu, elas formam desenhos incríveis no chão de um parque arqueológico localizado no Peru. Estas linhas estão datadas como sendo de mais de 2 mil anos atrás. E o maior dos mistérios é o fato de não saberem o porquê elas possuem esses desenhos e o que eles significam. Até hoje, as Linhas de Nazca são um verdadeiro mistério para os cientistas. Os artefatos de Sanxingdui Bom, nem todas as incríveis descobertas precisam de escavações ou aviões. Algumas precisam apenas de pessoas tentando consertar problemas cotidianos. No fim dos anos 30, um homem estava aí tentando consertar uma vala de esgoto quando encontrou uma enorme variedade de pedra de ade. Os artefatos só acabaram de ser descobertos no fim dos anos 80, quando outros arqueólogos encontraram ainda mais tesouros naquela mesma região. Sabe-se que esses objetos foram datados entre os anos de 11 a.C. Em determinados momentos, nos perguntamos como os nossos ancestrais conseguiram ter construído aquelas grandes pirâmides, estruturas enormes de pedra que pesam toneladas. Bom, os arqueólogos se sentiram da mesma forma depois que descobriram uma parede de mais de 150 km de comprimento localizada no sul da Jordânia. Até hoje, os cientistas têm dúvidas sobre a quem construiu, como fizeram e por que fizeram isso. Essa também foi uma das descobertas que precisava ter sido descobertas por um avião, pois é uma distância tão grande, pessoal, que por terra não poderia nem sequer ter sido identificada. E pessoal, eu queria saber se vocês estão participando aí do sorteio do telescópio. É muito simples. Comenta nessa foto aí da tela Eu quero um telescópio e marca dois amigos seus e me segue. Essas são as três regrinhas para poder participar do sorteio. Quando o meu Instagram bater 50 mil seguidores... Ó, pessoal, tá muito perto, viu? Bem perto. Então, aproveita, corre rápido, me segue, segue as regrinhas para poder correr, concorrer aí, é verdade, ao lindo telescópio. Beleza? Bora pro vídeo. Mausoléu de Qin Shi Huang Esse local foi descoberto por acidente por alguns trabalhadores que estavam construindo um poço no ano de 1974. Foram descoberto diversos soldados construídos em proporções reais, tá? Em três fósseis distintos. Depois de um tempo, esses fósseis foram transformados em museus e declarados patrimônio também da Unesco. Segundo as informações, esses soldados de pedra foram construídos para protegerem o imperador na vida após a sua morte. Estima-se aí que as estátuas foram construídas entre os anos 259 a 210 a.C. Takti Rostan Embora você não suspeite, o Afeganistão foi, por muitos anos, um forte centro budista em um país predominantemente islâmico. A maioria destes centros de adoração foram destruídos, mas Takti Rostan permaneceu intacto até os dias atuais. Caso você não saiba, o Takti Rostan é um santuário de adoração budista e sua construção está datada entre os anos 3 e o ano 4 d.C. A diferença desse centro para os demais é que ele foi construído a partir da pedra e não sobre ela. Acreditava-se anteriormente que os humanos construíram as cidades e, posteriormente, os templos ao seu redor. Essa teoria caiu por terra no ano de 1994, quando foi descoberto, no centro da Turquia, um templo de adoração com datação de mais de 10 mil anos a.C. Os cientistas descobriram diversas gravuras na pedra de animais e eles acreditam que as pessoas de lá viviam e tomaram Gobekli Tepe como um local de culto por conta da sua construção, sendo considerada uma das primeiras catedrais do planeta. Mistério do pergaminho de cobre Arqueólogos encontraram diversos manuscritos do Mar Morto, com um importante significado bíblico por conta de suas inscrições e porque ele continha informações cruciais para a nossa compreensão do judaísmo. Contudo, mesmo que você não seja um religioso, um desses pergaminhos pode ser muito interessante para você, pois ele conta sobre um grande tesouro. Bom, se você procurar por este tesouro, pode encontrar 77 tábuas de ouro e o ouro foi retirado das paredes do Jardim do Éden e possui o maior esplendor de avistos, segundo as escritas, tá? Não se sabe se essa história é verdadeira, pessoal. Mas sabe-se que qualquer pessoa gostaria de encontrar as 77 tábuas de ouro descritas neste pergaminho, né? Também quem não queria? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Bom, espero que tenham gostado. Se inscreva se ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo com algum amigo seu, tá? Pessoal, eu tô percebendo que vocês não estão deixando o like. Vocês estão assistindo o vídeo e eu não entendo por que vocês não deixam o like. Deixa o like aqui pra ajudar, pessoal, pro YouTube recomendar os nossos vídeos e eu sei que você gosta dos vídeos. Então dá uma força pra mim, deixa o like aqui embaixo, por favor, beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.